Doutor, essa vacina vai doer? Hoje dói, mas amanhã não dói não, viu? Ah, então tá bom, doutor. Só venho amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo este jornal, mas vamos começar o jornal das... É, volta aqui, moço. Você está aqui que já vai começar o jornal? Vai começar o jornal? É, vai começar o jornal. Agora. É, mas se o suco aí é de quê? Se é suco ou é chá? É suco. Suco de quê? Suco de... Esqueci. E essa é lora. Ah, deixa eu ver aqui. Hum, moço, esse suco aí está ruim, viu? Está ruim, viu? Está ruim? É. Está ruim nada, o suco está gostando. Ô, moço, mas eu acabei de te conhecer. Como é que é o seu nome? Ah, tá, viu? Ah, é? O sinal está ruim. Está ruim, está chegando. Está ruim. A sua antena é da boa ou é da ruim? A minha antena é da ruim, não é da boa. Não pude comprar uma antena da boa ainda não. Dá só para sentir. Aí é jornal, é? É jornal. Jornal. Jornal do Acabemene. Sim, eu quero saber a previsão do tempo. Eu quero ir na praia hoje, só que eu estou com medo de chover. Ah, vai ser de sol. Vai ser de sol hoje? Sim. Vixe, eu quero ir na praia com aquele banho. Ah, não, não, não. Aqui, vai ser de chuva mesmo. De chuva ou você não esquece de ser de sol? Não, é porque agora deu chuva hoje. Por que eu vou voltar para a praia hoje? Ah, não, deu sol, é sol, é sol, é sol. É sol. É aqui, ó. É chuva ou é sol? Não, aqui tem sol. Ah, é sol. Quanto? Vou lá na praia com aquele banho. Vou desligar a televisão. Não, não, não. Vou desligar, não. Outro dia já vai passar a novela. Ah, tá bom. Estou indo lá. Estou sendo esquecido de sol, Arthur. Que jornal é esse? Não sabe nada disso aqui. Vem cá, pra quê? Eu tenho que ser engolhado. Ah, é porque quando você saiu, a previsão mudou. Essa televisão está com a previsão, o senhor não sabe nada. Vou desligar aqui. Não, 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 não. Já vai passar novela. Eu não gosto de novela, não. Professora, já acabamos. Eu posso saber por que que suas respostas estão iguais ao do seu amigo? Porque as perguntas são as mesmas. Oi, mendigo. Eu não sou mendigo, mas parece mendigo. É que se diz mendigo. Você está me corrigindo? Estou, amigo. Se 60 minutos é uma hora, por que 60 centavos não pode ser um real? Subir no pé de alfaça. Ah, pegar jabote e caba. Se tu não gosta de mim, pra que bater no meu cachorro? Abra aqui. Eu não vou abrir aqui nada. Eu vou abrir aqui. O negócio é meu. Eu vou abrir onde eu quiser. Como é chamado o profissional que dirige o ônibus? Dirigente! Dirigente? É. Ah, quer brincar mais? Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui.